Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai Carlos, ser goste na vida. A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt. Na edição de hoje, iremos relembrar a antologia Poesia Russa Moderna, de Boris Schneiderman, Augusto e Haroldo de Campos. Esse título integra o catálogo da editora Perspectiva. A nosso pedido, Boris Schneiderman, Augusto e Haroldo de Campos leram alguns poemas que integram esse volume. Nós vamos ler inicialmente um poema de Alexandre Bloch. De A Dança da Morte. Bloch é um poeta do simbolismo russo. A Rádio país. улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встань. Ночь, ледяная ряб канала, аптека, улица, фонарь. Ночь, фонарь, руа, фармация, uma luz estúpida и басса. Аinda que vivas outra vida, tudo é igual, não há saída. Моррес e tudo recomeça, e se repete a mesma peça. Ночь, rugas de gelo no canal, farmácia, rua, fanal. Nós vamos prosseguir agora com a leitura do poema Zaklatie Smekon, Encantação pelo Riso, de Velimir Klebnikov. Este poema tem uma característica, ele foi elaborado por Klebnikov a partir de prefixações e jogos morfológicos com a língua russa e raízes eslavas, de modo a provocar uma espécie de talismã fônico, evocando o riso. É como se fosse possível sintetizar fonicamente todas as possibilidades do riso. O poema vai ser lido em russo pelo Boris, em seguida eu lerei a minha tradução. ZAKLATIE SMEHAM O RASSMÉTES SMEHACI O RASSMÉTES SMEHACI Что SMEUTSS SMEHACI Что SMEUTSS SMEHAMI Что SMEANSTVUYT SMEIALNA O RASSMÉTES USMEIALNA O RASSMÉTES SMEIALNA SMEHALNA SMEHUSMEYANNH SMEHACI O RASSMÉTES RIDI RIDENTES Derride, derridentes Risonhai aos risos Rimente, risandai Derride, sorrimente Risos, sobrerisos Risadas de sorrideiros risores Hilaries rir Risos de sobreridores riseiros Sorrisonhos, risonhos Sorride, ridiculai Risando, risantes Hilariando, riando Ride, ridentes Derride, derridentes A encantação pelo riso que vocês ouviram É de 1910 De 1921 É o poema que nós vamos Ler agora Que pertence a um texto maior Intitulado O Presente Vozes e Cantos da Rua Este poema Que tem a curiosidade De ser um raro poema De cunho mais político Do Kliebnikov Tzari, tzari, tzari drajali Tzari, tzari drajat Nao, naobuch, gospod Nao, naobuch, gospod Nao, naobuch Tzari, tzaria, tzaria Narod, narod, narod Kuznetz, malo, malataboyez Tzari, tzari tremiam Tzari, tzari tremem Paruô, paruô co da foice Patrões Paruô, paruô co patrões Paruô, paruô co tzaris O tsar, o tsar O povo, o po, o povo Ferreiro, malha, malhador Arrou, arrou pa rapa dos patrões Paruô, paruô os tsares Rapa e põe o povo Nao, naobuch, biret, biret, biret Gospod, nao, nao, tsari, biret, kladjot Nao, malo, malataboyez Tzari, tzari, naobuch Pusiu, pakoitse V Sibir, v Sibirskich sugro Sugro, sugrobach belah Gospod, гоspod, kladjot Kladjot, kladjot, narod Kladjot, kladjot, narod Kladjot, belava, tzari, belava, tzari Belava, tzari Belava, tzari, tzari A my, a my gledim A my, a my gledim Tsari, tsari drajat A ni, a ni drajat Malha, malhador Us tsar, us tsaris paru oku I kisidani fiquen na Sibé Na Sibéria, la nos mon Nos mon ti, tículos brancos de neve Patrões, patrões põe Põe, põe povo Põe, põe povo Põe o tsar branco Põe o tsar branco O tsar branco O tsar branco O tsar E nós, e nós olhamos E nós, nós olhamos Tsares, tsares tremem Eles tremem Tremem Vamos ler agora um poema Extraordinário de Mayakovsky Um poema extremamente sintético De 1913 Quadro completo da primavera Que por suas características Poderia ser comparado A um poema imagista De Ashwa Pound Papyrus, por exemplo Que usa uma técnica de haikai japonês Curiosamente, este poema de Mayakovsky É um verdadeiro poema Montagem Na linha De um quase haikai Ele foi traduzido É um caso Raro na nossa antologia Ele foi traduzido Por mim E por Augusto de Campos Conjuntamente Nós ensaiamos Muitas versões Antes de chegarmos A essa forma concisa Na qual o português Acaba virando russo Vou pedir ao Boris Então que leia o texto Quadro completo da primavera Folhinhas Linhas Zibelinas Sozinhas A seguir vamos ler Balalaika Um poema curto Sonorista De Mayakovsky Que é do mesmo ano Do anterior 1913 Balalaika Brutalai Abarvala Skripki Bala Laika Slayem Abarvala Abarvala Slayem Laikibala Laikubala Laika Bala Laika Como um balido Abala Abalada Do baile De gala Com um balido Abala Abala Com um balido A gala Do baile Louca Abala Laika Bem Esse poema Foi encontrado No verso De uma fotografia De Mayakovsky E foi publicado Somente na década De 1960 Numa edição Pela primeira vez Numa edição Das suas obras Completas Agora Este poema Foi depois Trabalhado Isto é Alguns versos Foram cortados O que mostra A luta Do poeta Contra Assim Uma tendência Uma facilidade Musical Uma certa Melodia Do verso Ele queria Algo mais Mais áspero Mais duro Já em 1913 Algo que expressasse Melhor Assim A dureza Da época E da luta Da luta Poética Que na época Ele estava Empreendendo Estava em briga Com os simbolistas Que tinha Assim como Um dos Seus pontos Assim Pontos Máximos De afirmação Essa musicalidade Do verso Então Depois de Escrito Esse poema Ele Suprimiu Alguns versos E nós vamos Ler agora Nesta segunda Versão Bem mais Despojada Nesta segunda Versão Efetuados Os quartes Ficam o seguinte Bala laica A barvala Laico bala Laica Bala laica A bala O poema Que vamos ler Agora É o poema Ya Eu De Mayakovski Também de 1913 Um poema Portanto Desta primeira fase Mayakovskiana E que tem No seu texto Original Uma disposição Espacial Usando A visualidade Da página O Boris Vai lê-lo Em russo E eu o lerei A seguir Na minha tradução Po mostovai Mãe Mãe Dushi Izhezhanai Shaghi Pomešanых Viu Džovskich Phras Piaty Gde Gora Da Povešenny E V Petje Oblaka Zastýli Bášen Krivý Vý Idú Adin Redat Što Perikrostkom Rásperte Gordavý Eu Nas calçadas Pisadas De minh Alma Passadas De loucos Estalam Calcâneos De frases Ásperas Onde Forcas Esganam Cidades Em nós De nuvens Coagulam Pescoços De torres Oblíquas Só Soluçando Eu avanço Por vias Que se Encruzilham À vista De crucifixos Polícias O poema Eu Que ouvimos É de 1913 Do ano Seguinte É o poema Blusa Fátua Em português E russo Por estrofa A propósito Deste poema Na Mayakovsky Na sua Autobiografia Eu Mesmo Tem Alguma Coisa Que Afirma Com muito Humor A blusa Amarela Eu nunca Tiver um Terno Tinha duas Blusas De aspecto Miserável Método Já experimentado Enfeitar-me Com uma Gravata Não tinha Dinheiro Apanhei Com minha Irmã Um pedaço De fita Amarela Amarrei Fiz furor Quer dizer O mais Aparente Bonito Numa Pessoa É a Gravata Logo Se você Aumenta A gravata Também Aumentará O furor E visto Que as Dimensões Das gravatas São limitadas Lancei Mão De esperteza Fiz Da gravata Uma blusa E da blusa Uma gravata Uma impressão Irresistível Coafta Fata Costurarei calças Pretas Com o veludo Da minha garganta E uma blusa amarela Com três metros De poente Pelanievski Do mundo Como criança Grande Andarei Dom João Com ar de dande Que a terra Gema em sua Mole indolência Não Viole o verde Das minhas Primaveras Mostrando Os dentes Rirei Ao sol Com insolência Asfalto Liso Eide Rolar As rimas Veras Não sei se é porque o céu É azul e azul celeste E a terra Amante Me estende as mãos ardentes Que eu faço versos alegres Como marionetes E afiados e precisos Como palitar dentes Fêmeas Gamadas em minha carne E esta garota Que me olha Com amor De gêmea Cubram-me de sorrisos Que eu Poeta Com flores Os bordarei Na blusa Cor de gema Vamos ler agora O último fragmento Dos que foram Encontrados Em alguns papéis No apartamento De Mayakovsky Quando ele se suicidou Em 1930 Yasnaio Siluslov Yasnaio Siluslov Columbia Cínamo Cinco Cínamo Mis papéis Mas Economos Plynios 意 E E Cínamo Cínamo Mad Maria Música Cínamo 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 Seu pulso A sirene das palavras Não as que se aplaudem Do alto dos teatros Mas as que arrancam Os caixões da treva E os põem a caminhar Quadrúpedes de cedro Às vezes as relegam Inauditas Inéditas Mas a palavra galopa Com a cília tensa Ressoa os séculos E os trens rastejam Para lamber as mãos calosas Da poesia Sei o pulso das palavras Parecem fumaça Pétalas caídas Sob o calcanhar da dança Mas o homem Com lábios Alma Carcaça Carcaça Vamos fazer um rápido intervalo Dentro de instantes Estaremos de volta Com Biblioteca Sonora Vamos embora para o Pazara Lá sou amigo do rei Lá tem uma mulher Que eu quero Na cama Que escolherei A Rádio USP Volta a apresentar Biblioteca Sonora Hoje relembrando A antologia Poesia Russa Moderna De Boris Schneiderman Augusto E Haroldo de Campos Publicado pela editora Perspectiva O poema que nós Vamos ler agora A Vladimir Mayakovsky É um poema De 1921 E foi dedicado A Mayakovsky Pela grande poeta Sua contemporânea Marina Tzvetaeva Uma poeta Que tem A particularidade De apresentar Uma poesia Extremamente concisa Embora ainda Repassada De algumas notas Simbolistas Mas atingindo Como diz o Boris Às vezes Uma dimensão Quase alucinatória Essa poeta Escreveu esse poema Em 1921 Deixou a Rússia Em 1922 Voltou Mais tarde A Rússia Exatamente por converter-se Ao comunismo E em 1941 Acabou se suicidando No período de Stalin Como Mayakovsky Como Yesenen Como Mandelstan Marina Tzvetaeva Pertence Aos poetas Descritos Por Roman Jakobson No seu ensaio A geração Que desperdiçou Seus poetas Boris lerá o poema No original E eu A minha tradução Acima das cruzes E dos topos Arcanjo sólido Passo firme Batizado a fumaça E a fogo Salve pelos séculos Vladimir Ele é dois Ele é dois E o mais Que se tornou Que se tornou E o mais E o mais E o mais Escura Altivez Soberba Tosca Tribuno Dos prodígios Da praça Que trocou Pela pedra Mais fosca O diamante Lavrado E sem E sem E sem Jaça O poema Hamlet Da última fase De Pasternak É um poema De 1957 E provavelmente Tem muito a ver Com a própria Biografia do poeta Com o próprio Silêncio E isolamento Obstinado Que ele Um sobrevivente Um dos raros Sobreviventes Dos poetas Das primeiras décadas Do século Na Rússia Representava Hamlet Gul Zatih Já Vышel Na Podmost Que Prislanhas K Dvernomo Koсяku Já Lavлю V Dalekom Adgalos Que Что Sлучits Na Maion Viku Hamlet O Murmurio Cesso Subo Altablado Apoiado Ao umbral Da porta Procuro Distinguir No eco Apagado Os desígnios Da minha sorte Na Minha Nastavlien Sumrach Noti Trissetiu Binoclin Na Si E Esli Tolkamojna Ava Oti Chashuetu Mima Pranissi A penumbra Da noite Me devassa Por trás De mil Binóculos Iguais Se for Possivel Abba Meu Pai Afasta De mim Essa Taça Amo a tua Produm Produm Pai Adak De Istvii E Ne Atvratim Kanets Puti E Adin Vsiotonet Farisei Istvii Jizn Prajit Ne Poli Peri Ti Mas a Ordem Das Cenas Foi Prevista E a Estrada Chega Fatalmente Ao Fim Estou Só Tudo Afunda Em Farisaísmo Viver Não É Passear Por Um Jardim Vamos Agora Ler Um Poema Do Poeta Ossip Mandelstan Um Poeta Que Conseguiu Aliar Um Pendor Neoclássico Uma Nostalgia Pelo Verso Grego Com As Conquistas Da Modernidade Poética E Que Teve Um Destino Trágico Uma Vez Que Morreu No Exílio Na Sibéria Por Ter Feito Versos Satíricos Contra Stalin O Georgiano Que Era Tirano A Época O Poema Que Vamos Ler É De 23 E Se Chama A Era Vec 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 Minha era, minha fera, quem ousa, olhando nos teus olhos, com sangue, colar a coluna de tuas vértebras, com cimento de sangue, dois séculos, que jorra da garganta das coisas, treme o parasita, espinha-langue, filipenso, ao umbral de horas novas. Tvare, pokuda жизнь хватает, да нести хребет должна, e невidimum играет позвоночником волна. Slovno nesný hrash ребёнka, věk mladenčeský zemli, snova v žertu, как яgnёнka, teme a жизни prinnesli. Todo ser, enquanto a vida avança, deve suportar esta cadeia oculta de vértebras. Em torno jubila uma onda, e a vida, como frágil cartilagem de criança, parte seu ápex. Morte da ovelha, a idade da terra in sua infância. Štoby výrváť vek iz plena, štoby nový mir nacháť, Źzlovátych dní kalena, nůžna fléjtaju svězáť. Júnta věk válnu kalýšit, čelávěčeský táský, i vtra věga djúka dýšit, měra i věka zalatói. Júnta as partes nodosas dos díaz. Soa a flauta, e o mundo está liberto. Soa a flauta, e a vida se recria. Angústia, a onda do tempo oscila, batida pelo vento do século. A víbora na relva respira, o úrda idade, áurea medida. I ješo nabuchnut počky, bryznet zelene po běk, no razbí tvoj pozvánočník, môj prekrasný žálký věk. I s bessmyšlínoj ulybkaj spěť gledíš, žestoký slávý, slávý, slávý na zvěk, kdá ta gibky, na sledy svých želávý. Vergôntias de nova primavera, mas a espinha partiu-se da fěra, bela era lastimável, era, espantera flexível, que volve para trás, riz o absurdo e descobre, dura e dócil, na meada dos rastros, as pegadas de seus próprios passos. Vamos ver como a conclusão desta fase, um poema do poeta Andrei Vaznesensky, da nova geração de poetas soviéticos, nascido em 1933. É o poema Góia, um poema onde ele mostra que soube aprender a lição da poesia experimental de Klebníkov e a lição da poesia mayakovskiana, que era capaz de aliar forma revolucionária com conteúdo revolucionário. Este poema Góia é um poema sobre os desastres da guerra. Góia. 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 Sou Góia. Góia. Órbitas covas. Cavou-me o inimigo. Revou de corvos na gula de espólios. Sou guerra. Sou grito de angústia. Burgos em fogo no guante nevado dos anos quarenta. Sou garra da fome. Sou góia de mulher garroteada. Cadáver badalo dobrando numa praça calva. Sou goia. Galas da vingança. Devolvo ao oeste de um golpe As cinzas ingratas do hóspede E gravo no céu da memória Estrelas fixas como cravos Sou goia Este poema é de 1960 Eu vou ler agora um poema de Mayakovsky Que bem demonstra a sua permanente rebeldia É um poema de amor e humor Que ele escreveu em Paris Em 1928 O camarada Kostrov A quem ele se dirige Como se se tratasse de uma carta Tinha encomendado a ele Uma série de poemas políticos Uma série de poemas de propaganda Mas durante a sua estado em Paris Mayakovsky conheceu Tatiana Yakovleva E se apaixonou imediatamente por ela Fulminantemente por ela Ele então se dirige Ironicamente ao camarada Kostrov Porque ele em vez de lhe enviar Como havia se comprometido Um poema de propaganda Um poema político Acaba produzindo um poema lírico Um poema de amor E este poema é que acabará sendo publicado Na revista Jovem Guarda Que era a revista da juventude comunista Dirigida por Kostrov Ele vai ser lido exclusivamente em português Porque é um poema um pouco mais longo Carta de Paris ao camarada Kostrov Sobre a essência do amor Perdoe-me, camarada Kostrov Com sua habitual largueza de vista Se eu desperdiço as minhas estrofes de Paris Em lírica imprevista Imagine Uma beleza entra na sala Vestindo peles e adereços A essa bela presa A minha fala Não sei se bem ou mal Eu endereço Sou russo, camarada E sou famoso em meu país Já tive muitas namoradas bonitas Todas as que eu quis As mulheres amam os poetas Sou vivo Minha voz é de bom timbre Tonteio como éter Basta ouvir-me Não me fisgam com armas sem valor Não caio por qualquer charme Eu fui para sempre ferido pelo amor Mal e mal posso arrastar-me Não meço o amor pelo matrimônio Deixou de amar? Passe bem Para mim, camarada As cerimônias valem menos que um vintém Para que ficar paurrando? Deixe de onda a formosura Eu não tenho mais vinte anos Mas trinta e outros tantos fora da conta O amor não está em ferver bruscamente Nem está em acender uma fogueira Mas no que há por trás das montanhas do peito E acima da janga ou cabeleira Amar é ir ao fundo do cercado E até que à noite Corvo negro chegue Cortar lenha com chispas no machado E a nossa própria força por enxergue Amar é desfazer-se dos lençóis Mas que a insônia desarruma E com ciúme de Copérnico A ele, não ao marido de Maria dos Anzóis Considerar rival eterno O amor não é paraíso nem geena Para nós, o amor é o atestado De que outra vez se engrena o coração Motor enferrujado Você rompeu o fio com Moscou Os anos criam distância Como explicar o que passou assim de relance Na terra há luzes até o céu No céu azul, estrelas a granel Se eu não fosse poeta Seria astrônomo por certo A praça já se apinha Os coches rodam Eu passo anotando linhas no meu livro de notas Correm os carros, rente, mas não me atropelam Entendem de repente Está em êxtase por ela Sonhos, visões, excursos Enchem-no até os ossos Aqui até os ursos ganhariam asas E agora, quando acabo de fervê-las Num restaurante barato As palavras soletram Das letras às estrelas Um cometa dourado Deixando pelo céu Um longo rastro Brilha a plumagem do cometa Para que os namorados Vejam os astros De seus quiotesques de violetas Para acordar E atrair o apreço desses A que a visão já falha Para cortar Aos inimigos A cabeça Com a longa cauda Luminosa navalha Ouço Em meu peito Até o último pulsar Como se o estivesse esperando Para um encontro O amor A ressoar Simples E humano O furacão O fogo O mar Vem vindo furiosamente Quem os pode domar? Você pode? Experimente O que é? 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 A antologia Poesia Russa Moderna, de Boris Schneiderman, Augusto e Haroldo de Campos, integra o catálogo da editora Perspectiva. Originalmente, essa matéria foi gravada nos estúdios da Rádio USP em 1985. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora. A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora. Hoje, relembrando a antologia Poesia Russa Moderna, de Boris Schneiderman, Augusto e Haroldo de Campos, publicado pela editora Perspectiva. O poema que nós vamos ler agora, a Vladimir Mayakovsky, é um poema de 1921 e foi dedicado a Mayakovsky pela grande poeta, sua contemporânea Marina Tsvetaeva, uma poeta que tem a particularidade de apresentar uma poesia extremamente concisa, embora ainda repassada de algumas notas simbolistas, mas atingindo, como diz o Boris, às vezes uma dimensão quase alucinatória. Essa poeta escreveu esse poema em 1921, deixou a Rússia em 1922, voltou mais tarde à Rússia, exatamente por converter-se ao comunismo, e em 1941 acabou se suicidando no período de Stalin. Como Mayakovsky, como Yesenem, como Mandelstan, Marina Tsvetaeva pertence aos poetas descritos por Roman Jakobson no seu ensaio A Geração que Desperdiçou os Seus Poetas. Boris lerá o poema no original e eu a minha tradução. Vladimiro Mayakovsky, Acima das cruzes e dos topos, arcanjo sólido, passo firme, batizado a fumaça e a fogo, salve pelos séculos, Vladimir. Ele é dois, a lei e a exceção, ele é dois, cavalo e cavaleiro, toma fôlego, cospe nas mãos, resiste, triunfo, carreteiro. que é o seu número de braço, o seu capítulo, a ver, que é um poder, ele é dois, que é um poder, mas, às vezes, então, tem mais amados, Saúde-te, trovão pedregoso, boceja, cumprimenta e ligeiro, toma o timão, rema no teu voo áspero de arcanjo carreteiro. Vamos ler agora o poema Hamlet, da última fase de Pasternak. É um poema de 1957 e provavelmente tem muito a ver com a própria biografia do poeta, com o próprio silêncio e isolamento obstinado que ele, um sobrevivente, um dos raros sobreviventes dos poetas das primeiras décadas do século na Rússia, representava. Hamlet O murmúrio cessou. Subo ao tablado. Apoiado ao umbral da porta, procuro distinguir, no eco apagado, os desígnios da minha sorte. A penumbra da noite me devassa por trás de mil binóculos iguais. Se for possível, Abba, meu pai, afasta de mim essa taça. Amo a tua obstinada trama e aceito o papel que me foi dado. Mas agora, representam outro drama. Ao menos desta vez, deixa-me de lado. Mas a ordem das cenas foi prevista e a estrada chega fatalmente ao fim. Estou só. Tudo afunda em farisaísmo. Viver não é passear por um jardim. Vamos agora ler um poema do poeta Ossip Mandelstam, um poeta que conseguiu aliar um pendor neoclássico, uma nostalgia pelo verso grego com as conquistas da modernidade poética. E que teve um destino trágico, uma vez que morreu no exílio na Sibéria, por ter feito versos satíricos contra Stalin, o georgiano que era tirano à época. O poema que vamos ler é de 23 e se chama A Era. Viver no exílio na Sibéria. Minha era, minha fera, quem ousa, olhando nos teus olhos, com sangue, colar a coluna de tuas vértebras, com cimento de sangue, dois séculos que jorra da garganta das coisas, treme o parasita, espinha-langue, filipenso ao umbral de horas novas. Viver no exílio na Sibéria. Viver no exílio na Sibéria. Todo ser, enquanto a vida avança, deve suportar esta cadeia oculta de vértebras. Em torno jubila uma onda, e a vida como frágil cartilagem de criança parte seu apex, morte da ovelha, a idade da terra em sua infância. Viver no exílio na Sibéria. 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 Bela era lastimável, era, espantela, flexível, que volve para trás. Riz o absurdo e descobre, dura e dócil. Na meada dos rastros, as pegadas de seus próprios passos. Vamos ler como a conclusão desta fase. um poema do poeta Andrei Vaznesciensky, da nova geração de poetas soviéticos, nascido em 1933. É o poema Goia, um poema onde ele mostra que soube aprender a lição da poesia experimental de Klebnikov e a lição da poesia mayakovskiana, que era capaz de aliar forma revolucionária com conteúdo revolucionário. Este poema Goia é um poema sobre os desastres da guerra. Goia é um poema, um poema, um poema. ышentare na poli Production. O goja, 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 notizu cor awe, a pesta. O goja, 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 o, Viu zalpam na zapad, E a pepel nezvanava gostia. E v memoriálnea nebo, Viu крепкие звезды, Ka gvózdi, E a goia. Goia. Sou goia, Órbita as covas, Cavou-me o inimigo, Revou de corvos, Na gula de espólios. Sou guerra, Sou grito de angústia, Burgos em fogo, No guante nevado dos anos 40. Sou garra da fome, Sou gorja de mulher garroteada, Cadáver badalo, Dobrando numa praça calva. Sou goia, Galas da vingança, Devolvo ao oeste de um golpe, As cinzas ingratas do hóspede, E gravo no céu da memória, Estrelas fixas como cravos. Sou goia. Este poema É de 1960. Eu vou ler agora Um poema de Mayakovsky, Que bem demonstra A sua permanente rebeldia. É um poema de amor e humor, Que ele escreveu em Paris, Em 1928. O camarada Kostrov, A quem ele se dirige, Como se tratasse de uma carta, Tinha encomendado a ele, Uma série de poemas políticos, Uma série de poemas de propaganda. Mas, Durante a sua estado em Paris, Mayakovsky, Conheceu, Tatiana Yakovleva, E se apaixonou, Imediatamente por ela, Fulminantemente por ela. Ele, Ele então, Se dirige, Ironicamente, Ao camarada Kostrov, Porque ele, Em vez de lhe enviar, Como havia se comprometido, Um poema de propaganda, Um poema político, Acaba, Produzindo, Um poema lírico, Um poema de amor, E este poema, É que acabará sendo publicado, Na revista, Jovem Guarda, Que era a revista, Da juventude comunista, Dirigida por Kostrov. Ele vai ser lido, Exclusivamente em português, Porque é um poema, Um pouco mais longo. Carta de Paris, Ao camarada Kostrov, Sobre a essência do amor. Perdoe-me, Camarada Kostrov, Com sua habitual, Largueza de vista, Se eu desperdiço As minhas estrofes de Paris, Em lírica imprevista. Imagine, Uma beleza entra na sala, Vestindo peles e adereços. A essa bela presa, A minha fala, Não sei se bem ou mal, Eu endereço. Sou russo, camarada, E sou famoso em meu país. Já tive muitas namoradas bonitas, Todas as que eu quis. As mulheres, Amam os poetas. Sou vivo, Minha voz é de bom timbre, Tonteio como éter, Basta ouvir-me. Não me fisgam com armas sem valor, Não caio por qualquer charme, Eu fui para sempre ferido pelo amor, Mal e mal posso arrastar-me. Não meço o amor pelo matrimônio, Deixou de amar, passe bem. Para mim, camarada, As cerimônias valem menos que um vintém. Para que ficar paurrando? Deixe de onda a formosura, Eu não tenho mais vinte anos, Mas trinta, E outros tantos fora da conta. O amor, Amar não está em ferver bruscamente, Nem está em acender uma fogueira, Mas no que há por trás das montanhas do peito, E acima da janga ou cabeleira. Amar é ir ao fundo do cercado, E até que à noite, Corvo negro chegue, Cortar lenha com chispas no machado, E a nossa própria força por enxergue. Amar é desfazer-se dos lençóis, Mas que a insônia desarruma, E com ciúme de Copérnico, A ele, Não ao marido de Maria dos Anzóis, Considerar rival eterno. O amor, Não é paraíso nem geena. Para nós, O amor é o atestado, De que outra vez se engrena o coração, Motor enferrujado. Você, Rompeu o fio com Moscou, Os anos criam distância. Como explicar o que passou assim de relance? Na terra há luzes até o céu, No céu azul, Estrelas a granel. Se eu não fosse poeta, Seria astrônomo por certo. A praça já se apinha, Os coches rodam, Eu passo anotando linhas no meu livro de notas. Correm os carros, Rente, Mas não me atropelam. Entendem de repente, Está em êxtase por ela. Sonhos, Visões, Excursos, Enchem-no até os ossos. Aqui, Até os ursos ganhariam asas. E agora, Quando acabo de fervê-las num restaurante barato, As palavras, Soletram, Das letras às estrelas, Um cometa dourado. Deixando pelo céu um longo rastro, Brilha a plumagem do cometa, Para que os namorados vejam os astros de seus quiotesques de violetas, Para acordar e atrair o apreço desses, A que a visão já falha. Para cortar aos inimigos a cabeça, Com a longa cauda, Luminosa navalha. Ouço, Em meu peito, Até o último pulsar, Como se o estivesse esperando para um encontro, O amor, A ressoar, Simples e humano. O furacão, O fogo, O mar, Vêm vindo furiosamente. Quem os pode domar? Você pode? Experimente. A antologia Poesia Russa Moderna, De Boris Schneiderman, Augusto e Haroldo de Campos, Integra o catálogo da editora Perspectiva. Originalmente, Essa matéria foi gravada nos estúdios da Rádio USP, Em 1985. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.